Obrigado. Meus queridos seguidores, talvez esse seja o vídeo mais bonito que você verá hoje. Mas calma, eu preciso voltar do início pra você ver esta bela transformação. Sabe por quê? Porque os bons são maioria. Então prepara o lenço e assista esse belo vídeo. Primeira pessoa que me der um abraço, eu vou dar, ó, 50 reais. Eu vou pedir um abraço. Só me der um abraço, vai levar 50 reais. Porque um abraço pode mudar o dia de alguém. Tudo bem? Estou meio triste hoje, não gostaria de me dar um abraço. Tudo bem com a senhora? Será que a senhora poderia me dar um abraço? Estou meio triste hoje. Estou muito triste. Será que a senhora poderia me dar um abraço? Mas eu também, estou na mesma situação que a senhora. Então a senhora me abraça, abraça a senhora, a gente fica feliz com o abraço. Obrigado. A primeira pessoa que me desse um abraço, eu iria dar 50 reais. Só que eu não vou dar só 50 reais pra senhora. Eu vou dar 100 reais. Então eu vou deixar 50 reais aqui pra senhora. E vou dar mais 50 pela sua garra, pra senhora estar trabalhando aí. Mais 50 reais pra senhora. Viu só? A gente se surpreende com as pessoas mais simples. Estou aqui já pedindo abraço, abraço, abraço. E ela carregando um carrinho pesado, parou o carrinho pra me abraçar. Eu queria arrumar os dentes, porque tudo é os dentes da gente, né? A boa aparência, né? Às vezes minha filha chama pra tirar foto, eu já não gosto, por causa dos dentes, que eu não posso dar um sorriso, né? Qual que é a expectativa que a senhora tem, Dona Valente? Tá feliz de começar? Ah, muito feliz. Deus abençoe, às vezes, a vocês, que dê em dobro, né? Que vocês merecem, que ainda tem pessoas muito boas pra ajudar a gente, né? Deus seja louvado, meu Deus! Ai, obrigado, meu Pai do Seu! Que lindo, meu Deus! Poderosa, Anitta. Meu Deus! Deus abençoe a sua vida, a sua mão, tua, olha! Meu Deus, que lindo! E o sorriso? Ficou lindo! Meu Deus, acho que eles vão dizer, cadê minha mãe quando chegar lá? Era isso? Meu Deus, é isso que eu queria, meu Deus! Tá linda! Sempre falei, quem que vai mexer nesse cabelo vai deixar bonito? Olha, meu Deus, que lindo! Maravilhoso! Vocês são os anjos que Deus colocou na minha vida, né? Quero agradecer a Deus, porque eu sei que foi o Senhor, porque todas as pessoas que entraram na minha vida depois do Willi, todos eles falam do Senhor, e eu sempre acreditei no Senhor, eu sempre, né? Aqui, eu tô aqui pra dizer, se você tem um sonho, não desista, não desista, porque ainda tem um Deus que olha por nós, né? Amém! E ainda tem pessoas maravilhosas, vocês não sabem a alegria que vocês estão me dando, eu quero agradecer a Deus, porque eu devolvi pro Willi, que devolveu o meu sorriso, porque eu não sei o que era sair, mas, né? Eu só queria trabalhar e ficar fechado, porque eu tinha vergonha, e vocês não sabem a alegria de eu poder olhar pro espelho, né? E poder, não posso, não preciso me esconder de ninguém agora, porque eu tô linda, graças a Deus, linda pro meu pai, porque eu sempre falei, pai, eu quero ficar bonita pra ti, porque só o Senhor é Deus e só Ele merece. Toda honra e toda glória é pra Ele, eu sei que foi Ele. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me colocou nos lugares que eu imaginei só limpando, e hoje eu sou cuidada, então eu tenho muito que agradecer a esse Deus maravilhoso da minha vida, que Deus multiplica tudo na vida de vocês, e vocês continuem sendo essas pessoas maravilhosas que vocês são. Amém, amém. Boa, boa. Mas, meu Deus, eu não acredito. Tá linda, maravilhosa. Meu Deus, como eu fiquei bonita, meu pai. Você merece, tá? Você merece. Obrigado. O presente maior é pra nós. A gente poder ser um canal, e a gente poder ter pessoas como você. Sim. Tá, ao nosso lado, isso é muito gratificante, não tem preço. Tá bom? Você merece. Sim. Como você disse, dão honra e glória pra Deus. É pra Ele, né? Tudo é pra Ele. Tá linda e maravilhosa. A gente só realçou a beleza que já tinha. É verdade. Obrigado. Nossa, mas eu adorei. Como que eu vou ficar cuidando desse cabelo sempre? Que dá-linda. Obrigada. Obrigada. wünkoi. Buenas pracidad. 이게 screw shape. Buenas. Unde a sua chuva. Buenas. Vocês不用 olan as me. سantara. Buenas. 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 Buenas.